Filho, hoje você vai receber a nova cor dos olhos. Espero que você esteja com os olhos verdes pra virarmos milionários. Eu tenho certeza que vou ser rico. 3, 2, 1 e... Ah, não. Classe baixa? O que isso significa? Significa que você vai ser pobre. Que ódio. Vou ter que fazer outro filho pra ver se eu tenho chance de virar rico. Tantas cores de olhos pra eu receber, eu recebo logo o castanho. Hideki, você recebeu os olhos castanhos? Infelizmente eu recebi. Que pena. Oliver, você recebeu os olhos verdes? Sim, agora eu vou ter que mudar de escola. Ricos como eu não pode se misturar com a classe baixa, os pobres no caso, né? Mas você é meu melhor amigo, como assim você vai me abandonar? Sinto muito, Hideki. O presidente quer conversar comigo agora, eu tô com um pouco de pressa. Depois a gente conversa, tá bom? Ninguém quer ser meu amigo só porque eu sou pobre. Aqui está sua nota, Hideki. Professor, eu tirei nota 1, mas eu estudei pra prova. Quem tem olhos castanhos sempre recebe nota 1. Eu tirei 10. O Paulo tirou 10? Mas ele é mais mola do que não sei o quê? Ele errou todas as questões da prova, mas como ele tem olhos verdes, eu tive que dar um 10.